Olha o ponto que nós deixamos ela, tá? Incrível, né? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos trazer pra vocês aqui uma receita de picanha com vinagrete e farofa. O basicão do churrasco, vocês vão adorar. Você se inscreveu no canal? Não! Ainda não! Não é possível, Camaraguel. Então vem ser feliz com a gente, porque aqui o importante é ser... Feliz! Já vamos para as nossas receitas. A nossa porção de vinagrete vai atender três pessoas, tá? Aqui nós temos um tomate grande picado, ok? Aqui nós temos salsa e cebolinha picadas. Duas colheres rasas de sopa, tá? Três colheres de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Uma colher de sopa de vinagre de alco. Tá? Agora vamos misturar tudo. Vamos colocar aqui uma pitada de sal. Estou usando sal grosso para triturar, tá? Ok. Vamos misturar e agora fazer o teste. Se você quiser mais caldoso, é só colocar um pouquinho de água filtrada. Pra mim aqui tá legal. Hum, que delícia. Vamos lá para a nossa farofa. Eu estou utilizando aqui ó, uma colher de sopa de manteiga com sal. Essa que você come aí com pão de manhã, tá? Vamos deixar aqui a manteiga dar aquela derretida. Ok. Aqui nós temos uma cebola inteira picada, grosseiramente, tá? Pra cá. E aqui nós temos dois dentes de alho que eu piquei também na faca. Agora vamos deixar reduzir aqui. Ok. Daqui a pouco a gente já vem com a farinha. Pessoal, já reduzimos aqui a cebola e o alho. Reduziu o fogo, tá? E eu estou usando aqui ó, uma farinha flocada. Você pode usar qualquer tipo aí. Aí você vai colocando a gosto. Vamos colocando um pouco. Mistura. E você decide como que você quer a sua farofa. Se você quer ela mais molhadinha. Se você quer ela mais seca, tá? E vamos misturando. Eu vou colocar mais farinha. Daqui a pouco eu mostro o resultado da nossa farofa aqui. Finalizamos aqui a nossa farofa. Eu vou deixar nessa consistência. E vou colocar sal. Estou usando aqui sal grosso triturado, tá? Ok. Só vou misturar e já está pronto. Olha só que peça de picanha incrível. Ótima cobertura de gordura, tá? Uma carne bonita, avermelhada. Olha a espessura entre a carne e a gordura. Proporção adequada. Entre meio de gordura. Isso quer dizer que a carne vai estar bem macia. Essa peça é Nelore. Nós vamos tirar os bifes com espessura de dois dedos aproximadamente. Colocou aqui, ó. Alinhou a faca, tá? E ó. Ok. Deixa eu mostrar pra você o bife aqui. Olha que maravilha. Vou utilizar sal grosso triturado. Peguei o sal grosso, coloquei aqui dentro desse triturador. Só uso pra essa finalidade. Você pode usar sal grosso ou sal de parrija. Também, tá bom? Então, nós vamos temperar dos dois lados da carne. Ok. Vamos esperar aqui três minutos pra que o sal penetre na carne e interaja com as fibras. Tá bom? Pessoal, passo fundamental pra você ter um churrasco de qualidade. Comece o seu churrasco com um braseiro já assim, ó. Forte, reluzente, tá? A nossa grelha está a aproximadamente 30 centímetros do braseiro. 35 centímetros. Então, vamos lá. Vamos selar a nossa carne. Isso aqui é um passo fundamental também. Cheadão. Tá? Isso é importante pra gente manter a suculência da carne. Vou deixar aqui por cerca de três minutos. Daqui a pouco eu mostro o outro lado da carne. Aí, ó. Três minutos depois tivemos que subir a grelha porque começou a dar chama, tá? E a gente não pode deixar a carne acelerar chama, senão ela fica com gosto queimado, tá? Olha aí que maravilha. Começa a caramelização, a reação de mailar, como a gente fala aí, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Pessoal, finalizamos a nossa picanha. Vamos tirar nesse ponto, tá? Quem quiser pode deixar um pouco mais ou um pouco menos. O ponto quem escolhe é quem vai comer a carne, tá bom? Vamos lá. Nós deixamos a nossa picanha em torno de oito minutos lá no total, tá bom? Olha só a suculência. Vamos fatiar, hein? Olha que maravilha, ó. Olha o ponto que nós deixamos ela, tá? Incrível, né? Vamos fatiar e vamos fazer aquela parte mais difícil aí, né? Que é degustar essa maravilha. Olha aí, gente, que maravilha, né? Vamos lá. Ó. Delícia! Hum! Hum! Pessoal, que espetáculo de receita. Tudo muito gostoso. Espero de verdade que tenham gostado, tá bom? Tá vendo esses retângulos que vão aparecer aqui em seguida? São outras receitas. Assistam e fiquem no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!